Sim, a Bim vai buscar o Bim Tive que beber um litro de Yopo Você pediu o que? Eu pedi frango, dobrou o carro Frango? Ah é, a gente pediu frango Abre o seu Yopo Vamos abrir Pediu o que? Pediu o que? Pediu o que? Pediu o que? Tique Todo mundo pediu Tique Tá quente, tá quente Também depois de uma pizza, né? De um Tique É, tudo pra caralho Aí, pô Mas eu sou parceira, cara Agora eu não sou mais parceira, não E aí, tá bonito? Mano, tá bonito Mas aqui cinco minutos não vai tá mais não Que vai ter acabado Tá clarinha É no primeiro Ô Miguel, já que você não vai comer esse bolo, deixa que eu como, tá? Você vai comer o bolo? Tô podendo comer tudo Tem, Fernando Fernando Cadê? Tá focadão, mano Minha categoria permite essa vez, ela permite comer Oi, Fernando Você 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 Não pode Eu como Tipo assim, ele não tá nem ligando pra você, hein? E esse aqui, ó É manteiga, eu acho Aqui, ó Estamos quase chegando em Dallas Aí deram o cafezinho da manhã Curtiu? O Miguelzinho tá dormindo, mas tem um aqui pra ele Bom dia, rapaziada Quase chegando aqui em Dallas Bom dia, bom dia Bom dia, Pia Bom dia Bom dia, Valente Bom dia, galerinha do Mau, e aí minha tropinha, passando aqui pra falar que a Karina ronca muito, pô, ué, doido, mano, não consegui dormir não, a Mauro voltaria, ela ronca demais, o Luiz tem um bagulho de tico, ele fica batendo na Karina aí, o cara a noite toda reclamando aí. Não, é porque eu tava agoniado, não consigo ficar parado não, aí eu tenho que levantar, ó, tá chegando a melhor hora ali, o Luiz, que acabou de receber a produção aí, ó, tá chegando a cafezinho ali, ó, da manhã, bom dia. Esse aqui, ó, já, na esquerda, ainda tem, tem barrinha, assim, né, barrinha, cereal, né, caramba, outro nível, né, outro nível, né, outro nível. Faltou um miletinhozinho. Faltou um miletinhozinho. Hum cara, anda, hum, tu quer que segura meia hora? Ah, tá chegando, tá chegando já no chão, já. Opa, freia rapaz, freia aí. Freia aí que ele ainda tá dozeite por hora. Eu ia campeão, opa, tá bem rapidinho ainda. Opa, a capa vem na ponta da liga. Ah, já freou, é bom o freio. Aí, ó, era só isso aí, sem ver. Foi tranquilo. Agora eu posso desmaiar em paz. A gente tá aqui também, tava no voo escondida. Sim, bravia. Ó, atual campeã do Peso Pena. Ainda defendendo seu título, né? Sim, a Bi vai buscar o Bi. A Bi vai buscar o Bi. Ah, eu quero saber, vai ter rima? Tem rima também? Ah, vai ter, vai ter. Na hora vai ter. Se você não leva a dar tudo certo, vai ter rima. E como que tá a Bi, a sua categoria? Já conheço as meninas? Sim, sim, conheço. A minha primeira luta, não conheço as meninas. Acho que elas sumiram agora pra preta. Aham. A minha semifinal vai ser com uma das meninas. Eu já lutei com as duas, que é a Larissa e a Gabi. Aham. Mas, não sei. O meu palpite é Nathalie. Você já lutou com a Nathalie? Já, já lutei com a Nathalie. Muito forte, dura. Mas, eu tô bem feliz, eu tô confiante. Acho que não podia estar num melhor momento. E tô... Vai que vai. É isso aí. Agora a última pergunta. E você vai terminar o que então? Vai treinar esses dias aqui? Ah, eu... Na verdade, eu tenho a Academia da American Jiu-Jitsu, que é uma filial de um amigo nosso. A gente vai fazer alguns treinos lá. É... Mas é mais manutenção mesmo e... Sente o clima. Porque eu não tenho nada mais pra fazer agora. Calou, obrigada. Não tem nada. Aí, vamos ver a brava do meu amigo. Calente no vídeo lá, não. Um beijo. Ana, tá organizando a viagem. A gente acabou de chegar em Los Angeles. Então, vamos chegar em Los Angeles. Tá noblado. Achei que ia estar sol. Não trouxe nem um casaco. A gente veio com as perninhas de fora. As pernonas. E aí, agora a gente vai organizar o início da viagem, né? Que é pegar os carros, botar todo mundo nas casas, comprar as comidas e organizar o primeiro treino da semana. Ó, a gente fez 15 horas de viagem. Você vai treinar hoje? 16, vou treinar hoje. É, 16 porque o nosso voo atrasou uma hora. Você tem que chegar e treinar? Sim. Agora eu não posso dormir mais. Até 10 da noite. Tem que segurar. Tá no pulso aqui, né? É, se não vencer hoje, não vence nenhum campeonato. Como assim? Ué, se você não tem capacidade de vencer o hoje, meu filho, vencer um campeonato e não vai conseguir. Pega a visão, né? É a flecha do Arrow. Nos Estados Unidos. Isso. Tá, tem. Tá bom. E aí, galera? Primeiro dia do Dream Arts aqui na Califórnia. Estamos indo agora buscar alguns carros para poder pegar o pessoal. Essa aí é a maior viagem do Dream Arts. A gente está aí com mais ou menos mais de 60 atletas, né? Então, foi uma organização muito bem feita. A gente está muito feliz aí de ter todo mundo aqui. Todo mundo sabe o quão difícil é, né? Viajar, ainda mais no campeonato mundial. A gente conseguiu muitos vistos. Então, isso aí foi algo... Acho que é o primeiro, de fato, mundial que a gente consegue vir com 90, 95% dos nossos atletas. Ficaram poucos no Brasil. Então, a gente está muito feliz aí para poder aproveitar essa viagem e fazer o nosso melhor aí que é lutar, que é ganhar. Então, acompanhem aí que vai ter muita coisa boa nessa viagem. E você pode explicar melhor da premiação? Do Dream Arts? Então, esse ano aí, o Pimentel, né? Não foi nem o Dream Arts, foi o Pimentel. Ele quis premiar os atletas, né? E acabou colocando ali uma premiação de 5 mil reais para os atletas para cada medalha de ouro. Ele fez isso de uma forma... Para poder, acho que motivar, né? A federação ainda não consegue gerar essa motivação aos atletas. Então, ele quis, da parte dele, gerar esse extra a mais, né? Galera ganhar o Mundial e não voltar para a casa de mão vazia, né? Pelo menos voltar aí e conseguir curtir um pouco com a família. Mesmo de junho, normalmente, é sempre férias. Então, a galera que ganhar aí vai conseguir curtir bem aí essas férias de junho. E vai ser esse valor independente da faixa e da... Independente da faixa, do sexo, medalha de ouro. Independente, vai ser o faixa azul, faixa preta. É algo que ele fez do coração dele, né? Então, não existe muita métrica. Normalmente, ele sempre viu o faixa azul e faixa preta como às vezes as pessoas, né? Porque ele sempre quis ajudar, né? E essa realidade, quando se fala em Pimentel, sempre foi o intuito dele, ajudar. Então, ele nunca fez tanto essas divisões aí de masculino, feminino, faixa azul, faixa preta. Normalmente, o pessoal sempre tem os mesmos benefícios. Entendeu até aqui. Pô, mas deixa eu perguntar, ele tá estando aí. Fala, Carlos. Não, explica. Querem deixar um carro na mão dele. Aí, ele quer mostrar que ele tem habilidade. A carta não é nossa. É mesmo a coisa que tu for a faixa preta que não é bem jiu-jitsu. É verdade. Não tô falando que tu for a faixa preta que não é bem jiu-jitsu, é a mesma coisa. Tipo, faixa preta comprar. Que perigo, cara. É um perigo. Tipo, minha carta. Sua carta? Você comprou? Você comprou sua carta? Adquirida, não foi comprada. Adquirida. Quantas aí você já dirigiu na vida? Ah, acho que eu te decidi. Não, quantas? Ele começou a dirigir lá em Rio de Jipe. Não, 100. Ah, sim? É, pô. Ele já dirigiu 100 meses. Pô, como é? Lógico que é, pô. Desde que eu cheguei no Brasil... É, mentira, cara. Desde que eu cheguei no, ninguém viu. Ninguém viu. Eu não vou pegar o carro antes. Eu não vou pegar o carro antes. Eu não vou pegar o carro antes. Ai, ai. Ninguém viu. No Brasil, eu não vi nos Estados Unidos. E aí, Carlito. Chegou quando aqui? Ah, nem saí daqui, pô. Ah, aqui na Califórnia? É, pô. Ah, nem saí daqui. É americano ele agora, galera. Eu falo americano já. Cheguei ontem? Já fui, ó. Já tá quase um ano aqui nos Estados Unidos, já? É, hoje. O carro hoje vai pegar o preço, né? Boa. Ó, o Tesla ainda... Já dirigiu, Rui, um Tesla? Não, não é nem a ver. Qual foi o carro mais top que você dirigiu? A Velaroujo. Ah, é? Eu pensei que ele ia falar várias. A Velaroujo já dirigiu muito carro da hora, mas a Velaroujo foi a mais top. A mais top. E moto? A moto já andei a mais top. Foi uma 1.200. Você curte? É, me dá a lona, lógico. A cara dá quebrada aqui. Esse é Mano Grau também? Não, esse é louco. Eu não quero nem aprender. Ah, tá. Porque se aprender já era, né? E você? Ele falou que já dirigiu 100 meses. Ah, portando todas as vezes. 100 meses no videogame. Ela vai te dar um coice. Ela vai te dar um coice. Eu não tinha abraçado ela, porque não sabia, né? Não sabia o quê? Não. Aqui vai chegar agora com a velha que eu estou sendo também velha, mas não vai lá. Aham. Deixa eu segurar ainda. Toma aqui, ó. Olha como eu penso em ti. Me dá essa chave aí. Pega esse aqui, ó. Mitsubishi lá, que é econômica de sete lugares. Ah, sim. Tá vendo como aconteceu com você? Porque antes era qual? Era a Mercedes. Bebe pra porra. Tem que voltar agora no aeroporto pra buscar o residente do pessoal que ainda tá lá, do Drinhardt. Então vai eu, o Rui e o Venanço. Cada um em um carro, porque ainda tem uma galera lá. Sim, pronto. Esse um pouco, sim. Cuidado aí, eu queria bater peso, é fome, hein? Oi. É bom. Tá de peso de gordo. Oi. Esse, esse, o que é isso? Não. É o cheiro. É o cheiro? É o que inclui? O cheiro? Sim. O que inclui? O preço? Extra. O que é o cheiro? O que tipo de cheiro? É o que é o cheiro? O que é o cheiro? Ah, ninguém ganhou. Não tem nem o que gastar em inglês. Ah, ela já ganhou em inglês. É melhor ainda. Ai, sim. Como é que é? Como é que é? Tem que ser mais Playboy mesmo, porque cada vez vão ser mais Playboy ainda, pô. É isso aí? É tipo Playboy de Jandira. É, é lá de Jandira. Playboy moderno que acorda às 5 da manhã. É, pô, o Playboy faz um corre também, entendeu? Mais trabalhador, diferenciado. Playboy é muito novo. É o Playboy fotógrafo brasileiro. Playboy fotógrafo, fudido. Foi lá pro europeu, ficou trabalhando um monte de desgraçado, sem se alimentar. Eu deveria ter falado pra ele que era hard work. Não ia nem saber o que era. Eu sou hard work, porra. É verdade, é verdade. Aí já ia quebrar toda a briga. Eu sou hard work, filha da p***. Aqui é hard work, sou com o seu f***. E daquele jeitinho, bem calminho na orelha e... Nossa, mas eu fiquei bolado, porque ele começou a gritar, p***. É, cara. Aí eu gritei de verdade. Um macho gritando sua orelha do nada, né? Gritando, p***, eu falando na moral com o cara. Aí você dá recima do carro de outra pessoa, né? De nada. Ih, caramba. Olha só. Olha só esse novo rolo. Olha como ele é fácil. Ganha. Foi ganhada fácil. Ah. Eu preciso de um fardinho pra ficar animada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela me desculpou, galera. Ah, que caralho. É muito beijo, né? Tipo assim... Eles acabaram de dar um beijo... Nunca vão embora. E aí... Nunca vão embora. Aqui tá indo aonde, gente? Oi! Qual que eu... Magrela! Hoje é a noite. É, hoje que eu achei a noite. Cuida dela, tá, Magrela? Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou fazer isso. Vamos! Vamos! Ele tá meia hora ali. Obrigado. Eu vou lançar o carro. Ficou 7 para oito. Caraca, mano. É só a primeira vez abastecer. Isso. O que ele fez? Ele colocou o carro ali e a mangueira não chega até o lugar pra abastecer. Eu não entendi nada. Ele falou, vai trocar pro oito. Você que tá a patroa, hein? Você que tá a patroa. Tá a patroa, Magrela. Olha, e no final eu ainda vou ter que ir lá. Sério? Sério? Eu tô cheio de ódio. Tô cheio de ódio nessa porra. Porra! Toma... Eu acho que eu acho que é o CV, né? Mano, depois que eu mato um desgraçado desse, eu mato, mano. Da puta! Olha o carro no vídeo. Não, você tá todo mundo soltando bem logo. Acry, é piloto. Olha esse guitore de um litro, cara! Não vou te gravar, não. Vamos, vai. Como não, doidão? É aqui do lado, porra. Mano, o cu... Fico boladão com essas situações de geléia. Põe até o geleia quebra, porra. Aí é cachorrada. Aí é cachorrada, porra. Pô, apanhando a geleia, bate em cima. Lá no Gazeta, hein? Lá vai estar todo mundo. É, tem que ser um aqui. Tem que ser um aqui, ó. Ele vai lutar mundial, porra. Achei a 0414. Ah, é, senão você vai ficar todo arregaçado pra lutar. Vou tampar uma bruxinha. Da última vez, você come? Nossa, esse é só o melado do nariz dele. Tem que ter brudinho, né? Toma. Ó, tem dois pra levar a minha mochila. A casinha aqui, dos meninos. Ai, Cari, que tchau, amores. Top. Caramba. Aí, ó, falou que lá no apartamento vai ser assim pra vocês agora. Vai ser um tipo assim. Imagina. Tchau, tchau, tchau.